E aí clã, Shodan aqui de novo, a gente tá voltando com Allonite, nós estamos jogando o mod Lightbringer e hoje é o último episódio, vamos lá! Hoje é o último episódio, a gente tá aqui em Allonest, a gente vai usar os seguintes amuletos, né? De diferente, somente o Bloodsong, que dá crítico conforme o número de registros no Diário do Caçador, e o Rising Light, que atira pra cima. A gente ia só derrotar, hoje o Cavaleiro vazio, né? Mas, pediram aí, derruba até a Radiância também. Então a gente conseguiu as 1800 Essências, acordamos alguns fantasmas, matamos todos os chefes aí, né? Pra conseguir chegar nesse ponto. Fomos no Palácio Branco, pegamos a primeira metade do amuleto do Rei, depois fomos no Jardim da Rainha, pegamos o seu outro amuleto, depois de matar o Traidor Lorde, Lorde Traidor. Depois a gente foi no Abismo, tem que fazer tudo isso pra conseguir enfrentar a Radiância, hein? É um belo, mas muitas horas de jogo pra chegar nesse ponto. A gente já abriu, né? Salvamos, ontem a gente fez uns testes pra ver se deu tudo certo, deu. Agora a Hornet, ela fala de, jura que não vai entrar pra ajudar a gente. Não vou ajudar, viu? Não insista. Só que ela vai. E aí a gente vai fazer um final mais completo, né? Pela linha de tempo original, sem contar as DLCs do Mestre Deus. Vamos lá, vamos pra cima. Se a gente consegue derrotar este menininho. A gente começou a tomar um desacerto, a gente teve vários críticos seguidos. A gente quase tá repetindo muito o golpe, viu? A gente deu muita sorte de dar vários ataques consecutivos. É crítico nele. Agora a pegadinha aqui, a barra de HP dele volta a encher. E vem a Hornet. Vamos pra dentro da Radiância. Pra dentro da Radiância, não. Pra dentro dele. Pra enfrentar a Radiância. O manto dele deu um bug do Milênio. Agora quem venceria? Um besouro ou um sol? Vamos lá, vamos ver se a gente ainda sabe matar a Radiância. A gente não pode ficar usando as magias dela, dele, né? Gasta alma e a gente precisa usar a alma. Nossa senhora. Bastante complicada a Radiância. É sempre muito difícil. Mas sem usar alma, sem usar as magias, ainda é mais difícil. Vamos lá. é bom, eu acho que a barra de HP abaixo não diz muita coisa que é a verdadeira situação né nossa, nossa, nossa é brincadeira, é muito dano será? deu certo, conseguimos derrotar ela e a barra de energia em baixo não diz nada vamos ver o final então dá-lhe pancada nela foi bom colocar um amuleto para spamar a lança nela bem rápido agora vamos acompanhar o final o final é sempre bonito olá é um bichão mesmo toda aquela área do ovo se extingue né como a hornet entrou ela foi drenada né mas ela sobrevive e aí o nosso cavaleiro não tem a mesma sorte né felizmente ele se sacrifica pelo bem maior os irmãozinhos dele lá do abismo muito triste muito triste tá aí Hollow Knight, Lightbringer concluído, não muda nada no final não se ganha nenhum achievement nem nada agora vai aparecer os créditos a gente vai pular ou não né e vamos encerrando por aqui né a gente deu uma corrida aí no final da gameplay porque já estavam pedindo para fazer os chefes mais complexos que tem mod de chefes mais difíceis e também alma de aço estão pedindo muito para fazer alma de aço eu vou tomar um desacerto vai ver que é isso que todo mundo quer ver né com certeza imagina chegar na radiança e morrer é bom, começo 5 horas de jogo no lixo é isso mesmo mas beleza a gente joga alma de aço também eu estou ansioso pelo lançamento de Silk Song quando sair a gente vai jogar e outros lançamentos também outros Metroidvanias não tão bons quanto Hollow Knight né mas muito bons também fica assim pessoal agradeço a todos que acompanharam até aqui deixe seu like se gostou se inscreva no canal dá um de nossos vídeos a gente joga Metroidvania jogos indie e recomendações deixa um comentário para a gente a gente sempre lê e responde e fica assim até o próximo vídeo viva a amizade e até o próximo vídeo tchau 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 tchau